Música Foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro, no palombo da administração da Candangolândia, o presépio do Menino Jesus. O presépio foi construído com material reciclado pelos próprios servidores da administração. Então a cidade cada dia está ficando mais linda. E eu sou pioneiro, estou de muito tempo aqui de Brasília. Por eu ser daqui, eu fiz com vontade, com gosto, para a nossa cidade ficar linda. Um tempo de comemoração, de festa, de paz. Mas nós conseguimos fazer uma coisa mais linda na nossa cidade. Fizemos aquela equipe, aí cada um deu a sua sugestão. E a gente começou com as doações, tinha um retalho, alguém doou. Então aí eu fui montando, entendeu? E como já facilitou também que eu trabalho com reciclagem, então aí uma coisa contemplou a outra. Estou na Candangolândia desde 1985. Gosto de morar aqui na Candangolândia, adoro a Candangolândia. Muito maravilhosa. Acho maravilhoso o presépio. A gente recorda muita coisa, assim, que está morrendo. Muita gente não está mais valorizando o Natal, assim, esse negócio. Mas isso é muito bom para a gente recordar, para não morrer. Esses momentos, assim, de Natal, é muito bom para a gente recordar. Segundo o administrador da Candangolândia, o presépio é um orgulho para a cidade. E a gente fora para fotografar. Primeiro, pela falta até de orçamento e economia para os cofres públicos. Segundo, que dentro dos funcionários, descobrimos vários talentos. Pessoas que... artesãos, pessoas que são diretores de planejamento, outro é gerente, outro é assessor. Então, quando nós fizemos uma reunião em setembro, outubro, pedimos assim, gente, nós não vamos ter recurso para fazer ornamentação de Natal. E eu quero a ajuda de todos, no sentido de pensar alguma coisa para a gente fazer, para a nossa cidade não ficar sem nenhuma decoração de Natal. Nisso, nós começamos a nos reunirmos e aí nós descobrimos, dentro dos próprios servidores, pessoas que tinham vários talentos. Então, um fez o anjo, o outro fez a roupa, o outro pegou aquele material reciclável, o outro gerente conseguiu desenhar, arrumamos o madeirinho, desenhamos o camelo, desenhamos as ovelhas. E assim, sucessivamente, nós conseguimos o êxito. E hoje, o nosso presépio é uma realidade e o admirado de gente de fora está vindo para tirar foto aqui. Então, o grande êxito disso aí tudo é os servidores da administração que vestiram a camisa para que não deixasse a cidade ficar sem nenhuma decoração de Natal. Então, todos unidos. Hoje é um orgulho para nós, para a nossa cidade. O presépio proporciona espetáculo de arte e fé a custo zero. E aí